Desde maio deste ano, o Amazonas é considerado pela Agência Nacional de Energia Elétrica integrado ao Sistema Interligado Nacional, o que obriga a Eletrobras Amazonas Energia a cobrar o mesmo valor da tarifa praticada nos demais estados do Brasil, obedecendo o que eles chamam de bandeira tarifária, que pode ser a verde, quando as condições hidrológicas estão favoráveis e sem acréscimo nas contas, a amarela, situação menos favorável, com cobrança adicional de R$ 2,50 por 100 kWh, e a vermelha, situação energética atual, com adicional de R$ 5,50 nas contas por kWh. É em função dessa crise hídrica que o Brasil vem vivendo. Em maio, a Eletrobras Amazonas Energia tentou negociar com a Agência Nacional de Energia Elétrica para que os amazonenses não pagassem a bandeira vermelha e que oficialmente a interligação do Estado com o Sistema Nacional só acontecesse no ano que vem. Veio a resposta. A Anel não aceitou a negociação e decidiu cobrar pela bandeira vermelha. Isso significa dizer também que a Eletrobras entrou com um pedido na Anel dizendo que no Amazonas, dos 62 municípios, apenas a capital e mais esses quatro municípios é que recebem energia do Sistema Nacional de Energia Elétrica. Os outros 57 não estão interligados, porém terão de pagar. Então, como a legislação obriga que a tarifa seja única para toda a área de concessão, mesmo os 57 municípios que não estão interligados vão ter que pagar essa bandeira tarifária. A partir deste sábado, a conta de energia ficará em média 6% mais cara. No comércio de Andrei, sem o reajuste, ele já paga pouco mais de R$ 620. E os valores dos produtos que ele comercializa já estão lá em cima. E a preocupação agora aumenta, como um novo reajuste na energia. Ou seja, preocupação com o futuro do pequeno mercado. É para acabar, porque a gente que é comerciante, a gente já está enfrentando essa crise, que é nacional, ou seja, o Brasil todo. E com mais esse aumento na conta de energia, a gente vai ter que aumentar mais os produtos e vamos, assim, aos poucos perdendo alguns clientes, porque o cliente quer um preço que dê para ele pagar. E como se já não bastasse, no Amazonas a situação é ainda mais delicada. Enquanto a concessionária negociava com a Anel, os meses de maio, junho e julho, o reajuste não foi cobrado. Porém, até janeiro do ano que vem, o consumidor vai ter que somar os 6% de aumento mais o retroativo. No mês de agosto, nós vamos cobrar a tarifa referente ao mês de agosto e a metade da tarifa que seria cobrada no mês de maio. Setembro, vamos cobrar a tarifa do mês de setembro e a outra metade da tarifa do mês de maio. E assim sucessivamente até janeiro de 2016.